Música Olá pessoal da PósTV do Youtube, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano E nesse vídeo eu estou trazendo para vocês a parte de número 8 do gameplay de Crash Twins Summit para o Youtube A parte 8 do detonado Temporada 47 de detonados, cujo nome do jogo se chama Crash Twins Summit para a PósTV Esse jogo é exclusivo para o Playstation 2, para o Xbox e para o Java E aí pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o enfrentamento do chefe com a Uka Uka Ainda estamos na S5 E aí o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai jogar o Póntex naquela tumba de gelo ali para libertá-lo, beleza meu gente? Deixa eu ver o que eu consigo fazer o que eu estou pensando Eu vou tentar libertar a Uka Uka de um jeito depois do detalhe outro Ah não cara Eu vou ter que bugar o jogo Parece que eu vou ter que bugar o jogo Ah não deu certo, mas Eu ia perder muito tempo do vídeo mesmo então sem problemas Vamos ver o que o Uka Uka deve falar Free again Mighty Uka Uka Who has released me from my icy tomb? My, my Can it be? Crash at Cortex I don't know whether to kiss you Or kill you Hã, ele quer matar obviamente né? Ele fez os pedido aí Eita Ainda estamos na S5 Não estamos mais na S10 LAP Vou dar um palma pra lá pra só pra ver aqui Vamos salvar aqui o jogo automaticamente Terminou esse time mesmo O objetivo aqui é só jogar o Context mais 3 alavancas Que correspondem a essa plataforma daqui E aí a plataforma que a alavancas não consegue se acionar OUJESUS! Vai fazer com que o botão azul seja acionado O que a gente tem que fazer? Acionar o botão azul, beleza gente? Eita, me trava agora o URU, por favor Ah não, cara Já começo bem, eita que legal Vai de perto Espero o PUNE cair Agora foi Vem em mim Agora foi Vamos jogar o Context nessa segunda alavancas aqui Perfeito Aguardar aqui um pouco E sair de perto, tranquilo Aí quando a gente acionar o botão vão abrir essas camadas aí de fogo Aí se o Luka Luka pisar, ele pisar essas camadas de fogo, ele se lasca Beleza minha gente? Esse é o objetivo de derrotar o Luka Luka Pronto É um chefe tranquilo de derrotar Levei apenas 3 minutos 1 minuto aliás, porque tem morrido na primeira, mas sem problemas Vamos ver o Luka que vai falar Eu vou voltar URU 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 URU,等一下 um detalhe muito importante é que é a primeira vez que ele fala this way ao invés de falar come on this way quer dizer por aqui e come on quer dizer vamos lá mas o momento é isso beleza minha irmã agora vamos pisar nessa TNT aqui e acionar essa risa aí perfeito aqui tem que tomar cuidado é o que você pise nela não querendo que você gira porque senão você pode acabar caindo então são 18 vidas 19 recuperei duas vidas é o mesmo que ganhar uma vida essa aqui é uma vida e essas vidas que estão aqui no precipício é o que eu não sei que você nem pega eu não recomendo aliás mas se você quiser pegar eu não vou para você né não é só porque é detonado que eu preciso pegar um droga ai 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 já começa o legal o que eu acho que o flash ele não ficou não fez aquele gesto do passarinho quando cai no buraco pelo menos as frutas lupa que me salvaram eu acho que não compensa muito não pegar aquelas outras caixinhas ali beleza minha gente agora foi a gente tem que tomar cuidado agora com essa plataforma que fica balançando aqui tranquilo mas essa cai para ficar tempo você vê que ela balançou quando a gente pisou em cima agora vamos pegar carona nessa plataforma aqui tranquilo perfeito chegamos aqui no checkpoint agora vamos ver a cutscene vamos nós vamos fazer preparações para... é provavelmente para você tricotriz 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 hahaha fãs você acha que esses dois partidos poderiam nos derrotar? nós somos maestros das dimensões infinitas com poder sobre a realidade em si mesmo e riqueza além da imaginação riqueza? 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 você arruinou nossas vidas nos derrotar o favor bom os irmãos Vickle e Moritz eles resolveram se vingar do Melfortex e o objetivo aqui é derrotar essas carinhas daqui temos que ser cautelosos aqui beleza tranquilo falta só você acabou a primeira parte acabou vamos para a segunda parte que é exatamente aqui para de travar o jogo por favor fazia tempo que não travaram o jogo né para aqueles que me acompanham tudo serviu boa parte da vez que trabava cadê? aqui pronto esses caras aqui são tranquilos de derrotar é só a gente ficar atento mesmo opa opa só tem que ficar atento para a gente não pegar a gente de calça curta só isso pronto agora a última parte vem da onde? acabou já aqui você vê? se derrotar se derrotar para os malos esposa talvez elas nos virem mas elas me matarem isso é um risco que eu estou disposto a tomar Crash, eu fui como um pai para você. Eu te criou, te ensinou, tentou destruir você, então o que você disse? Com meu inteligente poder e sua estupidez vacuosa serão inaltecáveis! Então a saída vem por aqui, a F vai descer, isso aí entra em fazer uma elevadora, eu considero uma elevadora, e agora vamos para o Psychotron, que exatamente fica aqui, beleza meu gente? Aqui está o Cortex, vamos lá, vamos para o Psychotron! Este é o Psychotron, o caminho para as dimensões infinitas, além do nosso universo, em algum lugar entre as 9 e 11 dimensões, está o misterioso 10 dimensão, e lá nós devemos ir para confrontar os malos filhos, por isso, steal the riches, and restore the natural order of things, with me on top. We require 6 power crystals in order to make the leap, and we have... 4... Let's see... That isn't enough! All is lost! Unless... Vamos lá! Bem... Essa sala do Psychotron, ele tem o objetivo de transportar o Crash e o Cortex para diferentes dimensões. Essas dimensões vão fazer com que a gente bata de frente com o Vitor e o Moritz. Só que aí a gente precisa de 6 cristais para a gente ter acesso à outra dimensão, e a gente só tem apenas 4. Aí o Cortex, ele quer que a gente vá para este caminho aqui, na qual este caminho se concretiza em uma próxima fase. E esta próxima fase a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza minha gente? O vídeo vai ficando por aqui, enquanto eu salvar o jogo, o vídeo vai ficando por aqui, beleza minha gente? Vamos lá! Vamos abrir aqui essa porta. Porta aberta, tranquilo. Checkpoint. Tomar cuidado com esse... Com essa alavanca de nitros. Tranquilo, pisando nessa linha aqui. Pisa aqui nessa plataforma. Prontinho pessoal, tranquilo. Bem pessoal, agora vamos salvar o jogo. Você viu que o Cove está ali esperando a gente. Mas só que essa fase a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza minha gente? Então, eu estou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, clica no gostei. Se você não gostou, clica em não gostei no YouTube. Se você gostou, deixa aquele like lá na Costa TV, beleza minha gente? Se vocês quiserem ficar informados de qualquer conteúdo que esteja rolando no canal, Basta você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube. Basta só se inscrever na Costa TV. Então é isso pessoal, valeu. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.